Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Os trabalhadores escaparam e denunciaram as condições degradantes. A gente toca até tambor muito bem, temos praias lindas, mas essa não é a nossa única cultura não, viu, vereador? A nossa cultura também é de não se deitar para autoritários, para tiranos, para senhores de engenho. Agora veja a ironia. O Rio Grande do Sul foi um estado colonizado por imigrantes europeus, especialmente os alemães e também italianos. Esses imigrantes não eram pessoas ricas que vieram investir no Brasil, ao contrário. Eram pessoas fugindo de crises econômicas na Europa e que receberam inúmeros benefícios do Brasil para que se instalarem. Desde a passagem à custa do governo brasileiro, concessão de terra, subsídio financeiro, até roupas e animais para criar. Hoje, esse vereador de um estado construído aí com a força de pobres imigrantes, discrimina pessoas humildes em busca de oportunidade de trabalho. Ignorando a sua história, se crê superior social e economicamente. A xenofobia é aquele comportamento que rejeita, que exclui, que discrimina, que difama pessoas com base na percepção de que são estrangeiras à comunidade. É a aversão, é o medo, a antipatia diante de quem vem de fora. Muitas vezes está atrelada a uma ideia equivocada de que os estrangeiros representariam prejuízo ao sucesso econômico do cidadão ou de uma região ou país. O medo da escassez, da crise econômica, somados a preconceitos e estereótipos, geram esse ódio. Eu costumo dizer que o preconceito é, antes de tudo, ignorância. Acredito que os preconceitos costumam ser alimentados por estereótipos e comentários discriminatórios por falta de conhecimento. O racista, por exemplo, que aqui no Brasil diminui pessoas pela cor da pele, geralmente não conhece toda a riqueza e a beleza da cultura negra. Mas o escritor mineiro Luiz Rufato disse uma vez que há uma importante diferença entre ignorância e burrice. Enquanto a ignorância é a falta de conhecimento sobre determinado assunto, a burrice é a incapacidade de compreender a realidade, por teimosia ou arrogância. Ou seja, a ignorância é justificada muitas vezes por causa da baixa escolaridade, da deficiência do sistema de ensino. Já a burrice é imperdoável porque está nas pessoas que se apegam a ideias preconcebidas, a preconceitos, independentemente do nível de instrução ou da classe social a que pertence. A burrice costuma vigorar em locais permeados pela intolerância. Por essa sensação equivocada de superioridade. Para a ignorância, o antídoto é o conhecimento. Já para a burrice, é necessária uma forte repressão social, nesse caso com punições exemplares, como, por exemplo, e no mínimo, a perda de mandato desse homem que se mostra indigno de representar um povo miscigenado como o povo brasileiro.